Vai ser o melhor carro, ó, vou ganhar dessas meninas todas. Você vai ver. Meu Deus do céu. A gente faz uma collab, a gente vai fazer uma collab. Pode? A gente faz um mensagem. É minha mãe, né? O que ela quiser fazer, né? O que eu vou falar? Eu sou filho, eu tenho que aceitar calado? Com celulite ou sem celulite? Vai poder tampar a celulite? Não, acho que vai aparecer um buraquinho da bunda. Meu Deus do céu. Cada buraquinho é um centavo a mais. Que isso, cara? Olha isso, chat. Vai virar clipada no TikTok infinito. Minha mãe falou um negócio desse. A mãe tá no site de fofoca. Eu adoro, eu adoro isso, a mãe. Fala que vai fazer OnlyFans. Pega aí pra nós, os energéticos, mãe. Ah, não pediu comida não, eu tô falando. O que que virou isso? É, minha mãe, minha mãe. Rapaz, eu acho que depois de velha a galera fica mais... É que não liga muito pra nada? Tipo, sem filtro? Não, é zero filtro ali. Ali é zero, totalmente zerado. Vixeta, mostra o quê? Gente, não posso falar o que eu mostro. Você tem que assinar. Inclusive, semana que vem vai ter um ensaio muito foda do meu aniversário. Eu posso fazer uma polêmica? O quê? Uma pergunta polêmica que tava ali. Hum. O chat perguntou. O quê? Pode falar. Com a pessoa que você saiu. Sai o site de fofoca, eu acho. Quem? Se é verdade ou não é a parada do... Cadê o bagulho mesmo, chat? Ah, não. Não tem? Calma. Ô, povo fofoqueiro. Gente, isso foi a maior pique. O Travis Scott? Não. Ah, tá. Não, calma. Não foi a maior pique. Aqui, ó. Anos atrás. The Weeknd foi verdade. Ah, é do The Weeknd. Eu não queria falar, né? Não, é porque o negócio do Travis Scott foi o seguinte. Ele foi lá, curtiu uma foto minha antiga quando ele tava aqui. E... Ah, enfim. Também não vou ficar... Vamos cortar. Aí, tipo assim, eu... Tipo assim, caguei. Ele tá solteiro. Pode falar mesmo. Não, mas tipo assim, eu caguei. Eu não ligo pra isso. Você não conhece, sabe que eu ligo pra isso. Aí, as pessoas pegaram a curtida dele numa foto minha de 1995. E falaram que ele tinha vindo pro Rio e tal. Mas não teve nada a ver, gente. Foi maior o fique. Naldo Beni? Não. Naldo Beni. Calma, é a fique. Calma, é a fique. Não, eu não creio. Nossa, quando o Naldo surgiu, eu tinha 17 anos. Pergunta quem eu peguei. Quem eu peguei. Não, não começa, cara. Você tá inventando moda, cara. Não, vai ficar botando a lista de quanta ficou, gente. Calma. É que a galera é curiosa, pô. Caraca, eu tô mandando todos os nomes. O Boca. O Boca é o casaria. Ah, ele é a pessoa mais incrível que tem. Ai, o Boquinha. Não, não. Não.